Já é hora de resolver nossa situação Eu preciso então entender qual a tua intenção Essa tua indecisão não me deixa em paz, não Sem querer você maltrata o meu coração Mas eu não quero interferir nos teus planos Eu também não quero te incluir em meus enganos Então diz se você fica pro jantar Ou fica pra vida toda E se quiser, eu preparo teu café E a gente fica aqui de boa, de boa Então diz se você fica pro jantar Ou fica pra vida toda E se quiser, eu preparo teu café E a gente fica aqui de boa Eu abri meu coração Você entrou em minha vida A porta ficou aberta Para as suas idas e vindas Mas agora já vem seu prazo Pra tua indecisão já não tem espaço Mas eu não quero interferir nos teus planos Eu também não quero te incluir em meus enganos Então diz se você fica pro jantar Então diz se você fica pro jantar Ou fica pra vida toda E se quiser, eu preparo teu café E a gente fica aqui de boa Vendo a vida passar Vendo a vida passar Vendo a vida passar E aí E aí Obrigado.